Fala galera, tranquilos? Sejam muito bem-vindos ao PTJ, eu sou o Nelson Stuck e muito obrigado pela sua presença. Hoje eu trago pra vocês o projeto Heroes of Metaverse, um jogo baseado em RPG de visão isométrica de ação, como por exemplo Diablo. Acredito que, acho que esse é o melhor exemplo que eu posso seguir, inclusive até a trilha sonora coloquei de Diablão aí pra nós. Um jogo que eu sempre gostei muito do Diablo e trazer pra vocês informações a mais do que tá rolando e também pra que você já se prepare hoje pra vendas de baús aí, né? Que eles vão tá vendendo NFTs hoje no site, beleza? Então vamos comigo. Rapaziada, esse aqui é um game que tem realmente uma ideia bem focada em um jogo free to play e também play to earn, né? Que você possa ter NFTs pra trazer, assim, bilhões de jogadores, tá? Com mecânicas de PV e PVP e co-op de dungeons, trazendo mais um game pra 2022 com foco no gameplay. E eu acho que isso é muito importante a gente ter o foco... O meu foco principal no NFT Games vai ser pra jogos assim, tá? Porque eu sempre gostei muito de jogar videogame, então você conseguir aderir um game que seja bonito, legal, com uma boa história, gameplay legal, divertido com seus amigos e que ao mesmo tempo você possa ter ganhos, isso é realmente muito bacana. Isso já tem acontecido com alguns games, né? Como, por exemplo, X-Infinity, Heroes in Pirates, Defina, né? O Defina também é um jogo mais de gameplay. Você tem lá o Tetan Arena, então os jogos que eu acredito que tem um futuro dentro do NFT Games são jogos que vão conseguir ter gameplay funcionando, seja PVA e PVP. E esse jogo tem o foco principalmente a longo prazo em gameplay. E eu acredito que nesse ano 2022, esse vai ser um game muito, muito jogado e muito falado no metaverso de NFTs. Galera, seguinte. Nesse momento, daqui a 4 horas e 36 minutos, vai estar sendo liberada a venda de baús, tá? Que vão desde baús de 0.1 BNB até de 2.4 BNB. Realmente um investimento alto pra alguns que querem entrar com muita força e outros investimentos que não são tão altos pra baús raros e épicos. Eu vou trazer pra vocês depois a abertura desses baús, eu vou comprar aí raro e épico pra poder trazer pra vocês um vídeo, pode ser até mesmo um short, mostrando o item que vem. Reparem que eu não tô falando personagem, porque os personagens desse jogo vão ser gratuitos, tá? Existem alguns personagens, como Warrior, Mage, Sorcerer e assim vai. É um RPG clássico. Mas os itens, artefatos e até pets podem, né? Que vão contribuir lá para o seu personagem, aumentando os ganhos também, né? E também a força do seu personagem virão nesses baús. Nesse momento, por enquanto, é só assim, tá? Aqui ele fala um pouco sobre o ROM token, vão ter dois tokens no jogo, tá? O ROM, ele é o token principal, vamos dizer assim, né? O token fundamental aí do jogo, né? O primeiro a ser criado, ele ainda não foi listado, beleza? Então ele é o token de governança do Heroes Metaverse. Assim que ele for liberado, a gente vai estar analisando tudo na Pucon, é lá, bonitinho, BSCAN, pra dar uma olhadinha, tá? A arte do jogo é realmente muito bonita, muito boa mesmo. Aqui ele fala um pouco dos personagens, no white paper a gente pode estar vendo um pouquinho a mais. E o roadmap. A gente percebe no roadmap que eles estão, nesse momento, focados em divulgação, publicidade, NFTs, né? Liberação de NFTs em vendas de baús, né? E vai ter já a primeira gameplay em vídeo pra gente poder ver como vai funcionar, tá? Mas já aí, mais ou menos em fevereiro, março, a gente já vai começar a ter já os lançamentos de Alpha. É bem provável que eu possa estar trazendo pra vocês o Alpha aqui, pra vocês poderem ver, tá? E o farming de tokens, tá? E depois, aí sim, mais lá pra abril, mais ou menos, aí a gente vai ter o lançamento do PVE, marketplace, né? Vendas de terras, as lendes, né? E aí, pro futuro, aí sim, o PVP, o PV competitivo. Legal. Gente, o site muito bem montado, muito bonito, tá? Outra coisa que eu quero mostrar pra vocês também é o time, tá? Os caras mostram a cara, realmente estão mostrando a fuça deles aí. E é uma galera que já tá no mercado de games há um tempo, né? Por causa deles, eles são fundadores aí da Prota Games, né? Prota Games, pra quem não conhece, é uma empresa que tá envolvida com muita publicidade de jogos, tá? Ela tem milhões, assim, cara, sério, acho que é 2 milhões de assinantes, né? Ela tá envolvida no mundo dos games há muito tempo, já ganhou várias premiações, e os caras juntaram aí um capital, um fundo, pra conseguir iniciar Heroes of Metaverse. Eu acredito que esse jogo, eles já tinham programado, tá? Pra sair como um game, como um, e agora eles estão incluindo esse jogo pro mundo do NFT Games. Isso vai acontecer muito esse ano. Ano 2022 vai acontecer demais. Jogos que seriam liberados, e agora eles vão incorporando. Eu acho muito bacana a ideia de trazer um Free-to-Play com o Metaverse de Play-to-Earn. Eu acho isso muito importante, por quê? Porque consegue ampliar. Mesmo que uma pessoa não queira participar do Play-to-Earn, do NFT Games em si, né? Ela pode estar jogando no Free-to-Play, cara. Ela pode se divertir com seus amigos. Eu acho isso essencial. Eu acredito que isso seja o presente, já. Acho que todos os jogos NFTs vão ser assim daqui pra frente, tá? Vão ser Free-to-Play, e aqueles que tiverem NFTs, que estiverem investindo, vão ter um up maior, né? Um desenvolvimento maior do personagem, e ganhos maiores. Então, bem bacana. Lembrando que o link do site tá na descrição pra vocês. E não esqueçam, hoje à noite, libera a venda de baús. Sejam rápidos, porque isso que vai esgotar, dói palito, tá? O jogo tá sendo muito divulgado, então acredito que seja, realmente, acabe muito rápido esses baús aqui. Vamos lá, vamos falar um pouquinho do white paper. Eu não vou ficar lendo todo ele, história, né? Vamos tentar deixar os vídeos mais dinâmicos, né? Então, sobre nós, quiser ler um pouquinho sobre a história deles em si, sobre o manifesto do Play-to-Earn, tá? Pra vocês saberem. E o Free-to-Play. Como eu disse, o foco deles também é trazer Free-to-Play. Aqui ele fala um pouco mais da história de Metalândia, que é o local onde vai ocorrer o jogo. Eu acho sempre muito bacana, muito interessante os games trazerem informações de enredo, sinopse, saber um pouco mais da jogabilidade em si. Mas, se você quiser saber um pouco mais da história, depois leia com calma. Eu já li, achei bem interessante, pra que você até entenda qual vai ser o segundo token do jogo, que é o HGS, tá, pessoal? O HGS, ele é tipo uma pedra preciosa dentro do jogo, como se fosse um cristal, onde você vai resgatar HGS, seja em baús, matando monstros e chefes, e trocando em grana, beleza? Portanto, você não vai ganhar o token ROM dentro do game. Você vai ganhar o HGS, tá bom? Então, isso é importante já ressaltar. Mais uma vez, eu bato nessa tecla, embora eu seja criticado no YouTube, né? Principalmente o pessoal tá bem crítico. Tudo bem. Muitos jogos vão aderir a isso, tá, pessoal? Token de governança e depois um token do Play to Learn, tá? Isso vai ser muito comum acontecer. Então, vai ter modos de PvE, né? Então, o PvE que é o tradicional. Então, dungeons, masmorras, né? Você vai fazendo várias missões durante o dia. Terão as diárias, as semanais e assim vai. Multijogador PvE. Esse eu não vejo a hora, que é o co-op, né? De você juntar com seus amigos até quatro, né? Você e mais três e mandar ver aí nas dungeons. E pra mim, isso é o melhor do jogo. E o PvP, que mais pro futuro, eles vão estar colocando um versus um ou três versus três. E porradeira no PvP também. Os heróis, ele coloca aí, então, como eu disse, né? Você poderá jogar com cinco heróis diferentes, tá? Lembrando que eles são gratuitos. Eles vão começar com o level 1, então você vai upando o level deles, tá? E os NFTs você usa no herói. Então, equipamento, pet, né? Arma, tá? Então, vai ter aqui o Sebastião, famoso tchãozão, né? Warrior. Aí nós temos o Apolo, que no caso aqui seria um ninja, seria aí um assassino, né? Rápido pra caramba. Teria o Napoleão, né? É um guaxinim mago aí, muito louco. Aí a Elfona topzera siliconada. E a Filomena, que é uma Sorcerer também, toda cheia de silicone e topzona. Monstros e chefes. Então, ele fala um pouquinho mais aqui a respeito dos chefes e monstros que você vai estar enfrentando no game. Assim que você enfrentar, pode cair vários itens, tá? Que sejam itens em NFTs ou até mesmo o próprio token, tá? Que é o HGS. Vai ser liberado. Armamentos e equipamentos. Então, os itens são diferenciados em cinco equipamentos distintos. Chapéu, cápsico, do anel e bota, tá? Tem também a armamento e animal de estimação, que são os pets. Lembrando que os itens são diversificados em comum, em comum, raro, épico, lendário e mítico. Como conseguir, estão dentro do game em si, jogando e também no mercado e abrindo as boxes, tá? As plataformas terá para PC, tanto para Windows, para Mac e também para Android e iOS, tá? Vai ter, então, no caso do Play to Earn NFT, ele coloca as porcentagens de queda de itens quando você mata um chefe. E aqui, os baús, tá? Então, os baús, rapaziada. Esses baús estão sendo vendidos agora, tá? Então, o que a gente tem aqui, ó? No baú raro, você tem 85% de chance de vir raro, 4.9% lendário, 10% épico e 0.1% mítico. Aqui, tem essas porcentagens, essas e essas. Olha isso, cara. 100% mítico esse daqui, mas também o valor absurdo, né? Então, eu vou focar nesses dois baús mais baratos, tá? Então, o foco é aqui, beleza? Aqui, o tokenomics que eles colocam, né? Então, serão 30 milhões. Que fique claro que o ROM é 30 milhões. Ele é o token limitado. E eu acho isso importante para que o preço aumente. Já o HGS é ilimitado, então o preço dele vai ser mais barato. Assim como em qualquer outro jogo que tem dois tokens. Então, SLP, AXS, por exemplo. Eu sempre falo esse exemplo porque é mais fácil entender, tá? Aqui, ele coloca as porcentagens. Esse é um número bom. É um 30 milhões, é um número legal. Bloqueado por um ano. Olha só, cara. Então, para a equipe bloqueada por um ano e depois colete linearmente, né? Então, ele coloca aqui 35% colocado em Play to Earn. A liquidez, A-Stake, 25%. 12% para o time. Eu achei legal eles terem colocado essa porcentagem porque menos que 10% eu acho que é mentira. Então, eles colocam 12%, um valor legal. 10% de vendas privadas. 10% de investidores e assim por diante. Bom, aqui tem os investidores que eles têm, os anjos investidores. Aqui, a equipe mais uma vez, né? Os caras que estão envolvidos com o projeto, tá? Então, nós temos aí o Santiago, que é o fundador, né? Da Prota Games. Tem aqui o Lucas, né? Que é PHD em ciência de computação. O cara que manja mais essa parte aí. Já foi gerente de engenharia da Wildlife Studios, né? E temos aqui também o Paulo, que é também cofundador da Prota Games, tá? Rapaziada, tem tudo para dar certo, né? Tem tudo para ser um grande game para todos nós que amamos o mundo na FT Games e jogar videogame. Então, eu torço para que dê muito certo. E o que depender do PTJ, eu vou trazer todas as informações possíveis. Assim que eu abrir também os meus baús, eu faço um short aqui no YouTube, mostrando para vocês um pouco dos itens que vieram, beleza? Um forte abraço, tudo de bom. Espero que você tenha gostado. Coloque no comentário o que vocês acharam. E já segue o canal, compartilha, pelo amor de Deus, ao mínimo, né? Se você puder contribuir financeiramente, ajuda muito. Comunidade do YouTube, planos do PicPay e também Subprime da Twitch. Vai lá na Twitch, barra professor também joga. Link está na descrição e no comentário em destaque. Live todos os dias, só agora que eu estou um pouquinho de folga e descansando um pouquinho. Mas todo dia estamos lá fazendo live, beleza? Um forte abraço, tudo de bom. Valeu, valeu. Tchau!